Ian tem apenas 11 anos e já teve que enfrentar um problema de gente grande. Na semana passada, ele foi agredido por um aluno da mesma escola que estuda. Eu comprei um açaí, aí eu estava comendo com meus amigos, conversando. Aí o menino chegou, ele pediu um pouquinho. Eu dei um pouquinho pra ele, aí logo depois ele saiu. Depois, ele voltou de novo pedindo mais um pouco. Aí eu falei, não cara, deixa eu comer aqui, porque senão não vai sobrar pra mim. Porque ele já estava bem pouquinho já. Aí ele falou assim, ó, então deixa eu te mostrar a minha arminha aqui. Aí ele pegou a mochila, abriu e tirou o spray de dentro e jogou no meu olho. A agressão aconteceu durante o intervalo da aula de educação física. O pai do estudante disse que ficou sabendo da agressão quando a direção da escola ligou pra ele. O amiguinho tinha jogado um spray de desodorante no rosto do Ian. Então, basicamente, já com a informação, percebi que era alguma coisa grave. Apesar do comunicante, do responsável da escola, ter falado não é nada grave. Segundo Leonardo, apesar da gravidade do que aconteceu, a escola levou o caso como uma brincadeira entre crianças. Depois da omissão da escola, os pais do estudante procuraram a delegacia e registraram um boletim de ocorrência. O objeto utilizado pela criança como arma foi um desodorante spray, como esse aqui, que estava dentro de uma bolsa que a criança portava na hora do intervalo. Assim que o colega disse que não daria a ele novamente o açaí, ele sacou então o desodorante e acabou acertando o olho da criança. Essas fotos mostram como ficou os olhos do estudante depois da agressão. O laudo médico aponta que o menino sofreu queimadura no olho direito. Ian agora precisa usar vários remédios por causa da dor que vem sentindo nos olhos. A mãe de Ian diz que o filho não quer mais voltar pra escola e que ele vem tendo pesadelos depois do que aconteceu. Ele tem medo, ele assim, meu filho, ele foi, ele não foi só agredido fisicamente, mas psicologicamente também. Então assim, ele, às vezes ele levanta à noite gritando, sabe? Ele sonha, ele fica gritando. Então assim, isso atacou muito. Igual hoje a gente saiu. Ele falou, mãe, eu não quero sair com esse tampão no meu olho, porque eu tenho vergonha. Ian diz que tem medo de voltar pra escola e tem vergonha dos colegas. Medo, sabe? Medo de quê? Eu tô com medo deles, sei lá. Eu tô me sentindo desprotegido lá.